Uma das maiores feiras de maquinários e implementos agrícolas do estado, a FEMEC, foi aberta com a presença de autoridades. O prefeito de Uberlândia destacou o apoio e as oportunidades em parceria com o governo federal. Esta feira é uma feira não só de máquinas, mas também de conhecimento. Uma feira com cursos de capacitação. São vários pequenos agricultores que vão receber a formação dos agricultores. São máquinas que estão aqui. E na sexta-feira o ministro de desenvolvimento agrário, Miguel Rosseto, vai estar em Uberlândia para o encerramento da feira, onde vai estar assinando vários convênios. E quem está vendo ali as máquinas novas, não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar, Uberlândia realmente se torna uma referência não só de Minas, mas do Brasil. Essa é a primeira feira de máquinas de Minas e é uma das dez do Brasil. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento também esteve presente na abertura da FEMEC. Ele ressaltou a importância da região para o agronegócio nacional. Um ponto que acho que é fundamental. Há uma integração da agricultura familiar e da agricultura não familiar. E não tem só diversão aqui. Tem principalmente tecnologia, inovações e negócios. Isso que é importante para o agronegócio mineiro. Em sua terceira edição, a FEMEC 2014 deve receber em quatro dias de evento mais de 18 mil visitantes. Expectativa de gerar uma movimentação financeira superior aos 200 milhões de reais. Mais de 100 expositores aí no parque já, quer dizer, um crescimento muito bom. Quer dizer, está bonito o parque, as pessoas estão motivadas a vir, adquirir. As empresas estão com preços bons. Tem empresa aí com mais de 20% de desconto nos seus implementos, utensílios. Eu acho que é uma oportunidade de ir para o produtor rural vir e adquirir máquinas, sementes, utensílios, veículos, utilitários, genética, a preço de feira das principais feiras do país. Obrigado. 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 Obrigado.